Tentou me arrastar, olha só que vacilão Tumultu pra caralho, eu sou pica, seu cuzão Tá ligada aí moleque, critica faz seu papel Os largados sempre se pode, vai direto lá pro céu Simpatia não corresponde, eu não vou falar mais nada Na quebrada, eu sou destaque, caralho Eu sou a nada, minha inveja me critica Mas não vai arrumar nada Se você não acredita, eu sou destaque da quebrada Minha inveja me critica, mas não vai arrumar nada Se você não acredita, eu sou destaque da quebrada